Bem-vindos ao CityCast, um papo com convidados que vão trazer um olhar diferente sobre mercado, carreira e muito mais. Olá, sejam bem-vindos ao CityCast. Eu sou Miguel Quinn, responsável pela área de Large Corporate do City no Brasil. Hoje, eu terei o prazer de conversar com o CFO da empresa líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em 13 anos de história, eles multiplicaram de tamanho, saltando de seis municípios atendidos em 2010 para impressionantes 489 em 2023. Eles levam mais saúde, dignidade e qualidade de vida para mais de 30 milhões de pessoas, quase 15% da população brasileira. Estou falando da Aegea. E, para compartilhar mais detalhes dessa impressionante trajetória, convidamos o CFO da Aegea, André Pires. O City se orgulha imensamente de apoiar e acompanhar de perto a evolução dessa empresa. André, seja muito bem-vindo ao CityCast. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. Antes de começar, André, eu vou tomar a liberdade aqui de ler a sua short bill, que é fantástica. Então, André Pires de Oliveira Dias é formado em administração de empresas, com ênfase em finanças pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e concluiu o Advanced Management Program pela Universidade da Pensilvânia. Tem mais de 30 anos de experiência no mercado financeiro e de capitais. Exerceu funções de crescente importância em companhias como o Banco Geral de Comércio, Montgomery Asset Management, Banco BBA Credistance Stout, BNP Paribas Asset Management, Gerdau e Ultrapar, que foram essas últimas duas onde eu te conheci, André. De novo, muito bem-vindo. Obrigado. André, vou começar aqui com uma pergunta, obviamente, sobre a sua carreira, que a gente acabou de comentar. Você começou atuando no segmento financeiro, passou por grandes instituições, depois consolidou sua carreira exercendo posições de alta liderança em grandes empresas de outros setores. Conte-nos um pouco como é que foi essa sua trajetória, como é que você construiu essa bela carreira que você tem hoje em dia. Bom, Miguel, como você comentou, eu comecei a minha carreira no final dos anos 80 trabalhando no mercado financeiro, ainda fazendo faculdade ao mesmo tempo e depois me formei. E toda a primeira metade da minha carreira foi no mercado financeiro, tanto no Brasil quanto também nos Estados Unidos. eu morei por um tempo nessa primeira metade da minha carreira nos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia, trabalhando na Montgomery Asset Management. Então, foi uma trajetória com foco grande, muito na parte de mercado de capitais, na parte de gestão de investimentos, asset management, e na parte de investimentos em geral. Depois, eu tive um convite para ajudar a estruturar, organizar o family office da família Johan Peter, controladora do grupo Gerdau, e trabalhei, aí iniciei minha trajetória na Gerdau, que passou por várias áreas, passei um tempo também no exterior pela Gerdau, e nos últimos anos como CFO, depois fui para a Ultrapart também como CFO, nos últimos cinco anos e meio, antes de ir para a EG, estou na EG há três anos. Então, a minha trajetória entre o mercado financeiro e também, quando eu fui para empresas, quando eu fui para o outro lado da mesa, sempre foi com foco, com viés na área de finanças. Então, tem sido essa a minha especialização nas diversas alternativas, nas diversas oportunidades que eu tive aí, ao longo da minha carreira, sempre com foco na área financeira. Muito bacana, André. Então, vamos passar aqui rapidamente para a EG, que é o assunto da nossa conversa. A EG foi fundada em 2010, nem tem tanto tempo assim, e já é a empresa líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Você poderia compartilhar um pouco com a gente aqui os números que tornam essa companhia tão grandiosa nesses 13 anos de atuação? É, de fato, né, Miguel, a EG é uma empresa jovem, ela tem aí em torno de 13 anos de existência. Ela começou com duas concessões no setor de saneamento, uma na capital do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Águas Guariroba, e a outra na região dos lagos do Rio de Janeiro, que engloba algumas cidades, talvez as duas principais, Búzios e Cabo Frio. E foram concessões que a EG conquistou através de aquisições, foram operações M&A, onde antes até de se transformar em EG, pelo grupo equipável, foram adquiridas de empresas que estavam, internacionais que estavam no Brasil. E a companhia já vinha num crescimento bastante acelerado, quando nós nos organizamos para participar do leilão de concessão da CEDAI, nos blocos da CEDAI que foram colocados em concessão no final de 2020, o leilão aconteceu em abril de 2021, e a gente teve o sucesso de vencer os dois principais blocos. Em seguida, passados mais ou menos um ano e meio, nós também ganhamos o leilão de privatização da Corsan, da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul. Então, essas foram grandes operações que aceleraram esse crescimento da companhia. Então, como você falou na sua abertura, hoje nós temos 56% do mercado privado de saneamento. O mercado privado de saneamento é em torno de 26% do mercado total, a parte maior do mercado de saneamento ainda está nas mãos das empresas estaduais, estatais ou então, muitas vezes, autarquias municipais. Nós atendemos uma população de 30 milhões de pessoas, um pouco mais do que 30 milhões de pessoas, em 500 cidades, 14 estados do Brasil em todas as regiões. Então, a empresa, de fato, cresceu e ela, de certa maneira, se expandiu se especializando em atuar em cada uma das regiões brasileiras, em 14 estados, como eu falei, com realidades diferentes, mas com experiências que a gente pode compartilhar entre essas várias cidades, o que nos dá a capacidade de continuar crescendo. André, eu, como bom carioca, e eu vi aqui você falar de uma concessão específica, eu preciso perguntar, e eu já ouvi você comentando sobre esse case, que é fantástico, você falou aqui de Pro Lagos, e eu cresci a minha infância ali, passando ali pela Lagoa de Araruama, e você pode contar um pouquinho dessa história, da transformação que a gente viu naquela lagoa, que eu acho que é algo fantástico, que eu espero ver em outras áreas do Rio de Janeiro, mas essa já é um case de sucesso, você pode falar um pouquinho para a gente? Claro, acho que Pro Lagos tem uma história muito legal, e demonstra um pouco os benefícios que o saneamento traz em certas regiões ou cidades do Brasil. Acho que falando especificamente da Lagoa de Araruama, a Lagoa de Araruama, quando nós assumimos a Pro Lagos, em meados dos anos 2000, ela estava praticamente morta, porque havia um despejo muito grande de esgoto não tratado na lagoa, e o ecossistema da lagoa estava morto. E a Pro Lagos construiu, fez um trabalho longo de construção de um cinturão de coleta para tratamento de esgoto ao redor da Lagoa de Araruama, e hoje a Lagoa de Araruama é um ecossistema completamente recuperado, bateu o recorde de pesca no ano passado, já tiveram algumas reportagens, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver de cavalos marinhos na Lagoa de Araruama, que é um animal extremamente frágil. E do ponto de vista social, a partir do momento que a gente expandiu a penetração da coleta e tratamento de esgoto, tiveram vários benefícios. Quando nós assumimos a Pro Lagos, a penetração de esgoto era em torno de pouco menos de 30%, ou seja, menos de 30% da população da região tinha coleta e tratamento de esgoto. Hoje nós já estamos a 85% de coleta e tratamento de esgoto. E tem algumas estatísticas interessantes, que muitas vezes a gente não se dá conta, além de todo o benefício ambiental, você tem a parte de saúde. Então lá na região, as internações hospitalares por doenças hídricas, ou doenças que são de alguma maneira transmitidas por água não tratada, por esgoto não tratado, caíram 70% durante esse período. E as despesas das prefeituras com saúde pública caíram 60%. Então você tem um benefício de saúde para a população e você tem um benefício fiscal do ponto de vista das despesas dos municípios, o que faz com que se sobra investimentos para fazer em outras áreas. Então essas são algumas estatísticas interessantes que a gente não necessariamente vê quando se fala em ESG. A gente fala muito do meio ambiente, fala muito do social, mas tem derivadas importantes na parte de saúde e despesas também públicas. Fantástico, André. Você já mencionou aí alguns números superlativos e eu vou seguir aqui com outros números superlativos, que é começar aqui com o EBITDA Proforma da EGE de 5,3 bilhões nos últimos 12 anos. 12 meses. Desculpe, 12 meses. Obviamente incluindo aqui os resultados de Águas do Rio e Corsã. É um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. Além disso, quando a gente olha o histórico de crescimento, o EBITDA tem crescido a uma taxa composta de mais de 30% ao ano. O que na sua visão levou essa companhia a atingir esse crescimento? E o que você destacaria como vantagens competitivas ou os diferenciais da EGE? E aqui a gente, como banco, sempre olha a EGE como uma empresa atípica, porque ela tem EBITDA alto, margem alta e com uma oportunidade de crescimento ainda fantástica. Então, se você puder colocar no contexto essa minha última afirmação aqui até confirmar se ela, na sua visão, ainda está correta, acho que seria interessante, André. Legal, Miguel. Bom, vamos lá. Acho que aqui a gente tem um histórico onde algumas alavancas de crescimento ou alavancas também de resultado são importantes. A primeira alavanca que é importante é a questão do custo. A gente opera num custo, que talvez a principal métrica desse custo seja o OPEX por domicílio por ano, na média das concessões da EGE, em torno de R$ 350,00. Quando a gente olha, sem fazer uma comparação específica, mas o setor de maneira geral, qualquer métrica que a gente vê, o setor opera com OPEX por domicílio por ano, acima desse valor, dependendo do caso, bastante acima. Então, a gente trabalha, a gente tem uma maneira de operar que nos permite trabalhar com um custo bastante controlado. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura de gestão bastante descentralizada. A gente procura ter uma área central, uma holding leve, e efetivamente onde se gera valor na operação são nas concessões efetivamente. Quem gera valor efetivamente é o pessoal que opera as concessões no dia a dia. Então, isso é um pilar, vamos dizer assim, desse resultado diferenciado. O segundo pilar é a execução e a eficiência na execução do CAPEX necessário para expandir especialmente a penetração ou a cobertura de esgoto nas regiões que a gente opera. Então, normalmente, quando a gente entra numa concessão onde a cobertura de esgoto é baixa, ou você tem que fazer um investimento grande para poder aumentar essa cobertura de esgoto, a partir do momento que você executa esse CAPEX de forma eficiente, você passa a ligar mais famílias na rede de coleta e tratamento de esgoto, e algumas questões até na rede de fornecimento de água, isso também faz com que a receita aumente de maneira importante, diluindo o custo fixo e, portanto, as margens acabam se beneficiando disso também. Então, é uma combinação de custos sob controle, mas é uma combinação também de alavancagem operacional através do aumento das receitas. Sobre o que você falou no final, que no final das contas nós somos uma empresa que tem um EBITDA grande, que tem uma margem, mas também tem crescimento, de fato nós temos características de uma empresa do setor de infraestrutura, uma utility, que tem estabilidade de receitas, estabilidade de receitas, que tem baixa elasticidade, ou bastante inelasticidade dessas receitas, nós somos muito pouco afetados por mudanças de cenários econômicos, mas que tem um crescimento também. Então, como você comentou no início, metade da população brasileira não tem acesso a coleta e tratamento de esgoto. Isso significa 100 milhões de pessoas. Mais ou menos 15%, 16% da população brasileira não tem acesso à água tratada. Então, tem um mercado muito relevante de pessoas que não são atendidas e que, portanto, oferecem o crescimento, não só para nós, mas para o setor como um todo. E a gente tem tido a capacidade de aproveitar essas oportunidades de crescimento, com bastante disciplina financeira, mas temos tido essa assertividade. André, eu vou pegar um gancho nesses últimos dois dados que você dividiu e vou reforçar ele aqui para todo mundo, que mostra quão desafiador é o saneamento básico no Brasil e tamanho da oportunidade. Então, você mencionou, mais de 30 milhões de brasileiros ainda vivem sem água potável em suas residências e quase 100 ou 100 milhões não tem serviço de coleta de esgoto. E se fala também, toda hora saem nos jornais, a questão do marco do setor e a necessidade de 900 bilhões ou mais de investimentos para você atingir as metas aqui regulatórias. Como é que você vê aqui a Egeia nesse contexto? Quais são as oportunidades? Tem muito mais avenida ainda de crescimento? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Não, de fato, Miguel, acho que o Brasil ficou para trás em relação aos investimentos necessários em saneamento para que a gente atingisse níveis mais próximos de países que têm níveis de desenvolvimento inclusive parecidos com o Brasil. Na questão do saneamento nós ficamos para trás efetivamente. E esses investimentos necessários para atingir a meta de universalização 900 bilhões ou quase um trilhão de reais nos próximos 10 anos, isso é só para você fazer os investimentos de cobertura de água e esgoto para chegar nos 90% de esgoto e 99% de água. Fora a manutenção. Fora a manutenção, fora eventualmente pagamentos de outorgas se for uma concessão, fora eventualmente privatização, se você tiver que, como a gente fez no caso do Rio Grande do Sul, adquirir uma empresa num processo de privatização. Então, de fato, as necessidades são até maiores do que essa. Então, acho que nós nos colocamos como uma empresa que hoje é líder do setor, mas que tem o objetivo de trazendo a nossa experiência, compartilhando melhores práticas, que a gente consiga, nos lugares onde a gente for entrar, de fato contribuir para que a gente reduza esse gap, que a gente diminua essa estatística tão lamentável que a gente tem no Brasil. Então, a gente precisa do apoio e tem tido o apoio mais recentemente do mercado de capitais como um todo, do mercado bancário como um todo no Brasil, do mercado também das agências multilaterais ou bancos de desenvolvimento que têm participado, mas a gente está só no começo. Eu acho que nós estamos... A jornada ainda é longa, como eu comentei no início, mais ou menos 75% do mercado ainda está na mão de empresas estaduais, autarquias municipais. Então, tem uma oportunidade, se for o caso, de que outras empresas privadas contribuam, ajudem através de concessões ou PPPs. Nós participamos de muitas PPPs, acho que somos a empresa privada que mais participa desse modelo de negócio. o importante é a gente conseguir trabalhando em conjunto para reduzir esse gap. Então, tem muitas oportunidades pela frente. Do nosso ponto de vista, para nós, para a EGE, a gente leva em consideração alguns critérios importantes para avaliar essas oportunidades que eventualmente venham a aparecer. Primeiro, nós temos que ter um modelo que se encaixe naquilo que a gente busca do ponto de vista de capacidade de gestão que a gente pode fazer para ajudar a influenciar essa nova concessão, essa nova empresa. Segundo, as oportunidades têm que ter, obviamente, um retorno interessante para os nossos acionistas. Então, o trabalho de análise é muito profundo e, de fato, precisa o modelo ficar de pé e o retorno ficar de pé também. E, finalmente, precisa ter um modelo financeiro. A gente tem muita preocupação com a disciplina financeira para que a gente não coloque o balanço da companhia numa situação ruim ou numa situação de estresse que a gente não onere o balanço da companhia. Então, o pilar da disciplina financeira é muito importante para que a gente possa viabilizar esses investimentos. Então, esses três pilares a gente sempre leva em consideração quando oportunidades aparecem. Então, acho que os próximos anos vão ser ricos em oportunidades. A gente sempre tem momentos com mais, vamos dizer, mais intensos outros menos intensos e a empresa está sempre avaliando essas oportunidades. Obrigado, André. Bom, o CITI, acho que fica claro o propósito da EGE. A EGE é aquilo que a gente normalmente brinca, que é o ISG raiz. É o ISG que a empresa acorda e vai dormir ISG sem precisar pensar numa operação específica, porque a operação dela é ISG por si só. Isso nos agrada muito como instituição. Acho que a gente já compartilhou algum momento esses dados com você, mas o CITI tem um comprometimento de financiar um trilhão em projetos sustentáveis até 2030. E também aqui, obviamente, considerando projetos de impacto social. Nesse sentido, e foi o começo aqui dessa história e por que a gente está aqui, o CITI apoiou a EGE em dois financiamentos no valor de aproximadamente R$ 550 milhões para que a empresa expandisse o acesso ao serviço essencial de esgoto, ampliando a cobertura de esgoto na cidade de Manaus, incluindo, obviamente, infraestrutura básica para comunidades carentes e baixa renda. A EGE acabou de emitir o primeiro bond atrelado a metas de sustentabilidade e também com o uso de recursos para projetos sustentáveis. É o primeiro sustainability linked e sustainable bond do mercado brasileiro e acho que até da América Latina. Porque para a EGE, André, na sua visão, é tão importante quebrar esses tipos de paradigma e eu vou emendar aqui na mesma pergunta, se você puder complementar, eu sei que uma das promessas aqui dentro desse bond é inclusive aumentar negros e mulheres na liderança da companhia, algo que o CITI também tem uma ambição grande e a gente acompanha isso daqui mensalmente e tem inúmeras campanhas e planos ambiciosos para isso. tenta combinar, por favor, um pouquinho a resposta da inovação no bond e o porquê da importância de melhorar essas métricas dentro da companhia. Não, na verdade, Miguel, a gente, quando nós fomos estruturar e emitir o bond, a gente naquele momento pensou em fazer um sustainability link no SLB, mas com metas que fossem não necessariamente relacionadas aos impactos que o nosso negócio já traz. Então, como a gente falou anteriormente, o nosso negócio é um negócio IS de raiz no sentido que ele já, pela, vamos dizer, execução do nosso plano de negócio, você já traz esses benefícios, né? Então, nós pensamos em metas de diversidade, efetivamente. A EGE tem um programa desde 2017 que se chama Respeito Dalton, que tem o foco na diversidade racial. E aí, por duas razões principais, né? Acho que, primeiro, pela nossa responsabilidade social e a maneira como a gente vê o que a gente tem que, vamos dizer, fazer para melhorar esses números, mas também porque a gente entende que é importante para a EGE. A EGE opera no Brasil inteiro, então, ela tem que ter a cara do Brasil, né? Então, isso para nós também é muito importante. Então, nós criamos essa meta, essa UBI, que é, bom, primeiro a gente está se comprometendo a reduzir o consumo de energia, que acho que é uma meta um pouco mais normal, corriqueira, e depois aumentar o percentual de mulheres em cargos de liderança de 32% para 45% e aumentar o percentual de colaboradores negros em cargos de liderança de 17% para 27%. Pelo que eu sei, nós somos a única empresa da América Latina que se comprometeu a um programa de diversidade racial, né? A gente, como eu falei, tem segurança que isso faz parte importante da nossa responsabilidade social, mas também vai melhorar a gestão da companhia, né? Na nossa visão, uma companhia mais diversa, uma companhia mais eficiente, e a companhia que consegue entender o cliente de uma forma mais completa, né? Então, esse compromisso faz parte da visão meio holística que a companhia tem, não só dos benefícios que o nosso negócio traz, mas também dá um passo além e se comprometer com metas de diversidade. Muito bacana, André. São valores que o CIT também compartilha e mais aí algo que que a gente quer ajudá-los e acompanhar, então seguiremos aqui acompanhando esse bond e o atingimento dessas metas. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o específico e falar um pouquinho de Corsan, que foi a primeira empresa estatal, inteiramente privatizada desde o processo do marco, do novo marco regulatório. André, você poderia compartilhar quais foram os principais desafios que vocês viram ao assumir as operações da Corsan e como a experiência da EGE com outros ativos ajudará a superar esses desafios que vocês encontraram lá na Corsan? João, é Miguel. Bom, acho que Corsan é um case bastante interessante, nós estamos, nós assinamos o contrato após termos ganho o leilão em dezembro do ano passado, nós assinamos efetivamente o contrato para a assunção da operação dia 7 de julho, então estamos lá começando o nosso terceiro mês de gestão efetivamente da Corsan e acho que lá são algumas coisas, algumas oportunidades interessantes, a primeira delas talvez, a que chame mais atenção é que na região ou nas cidades de atuação da Corsan e a Corsan atende 6 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, população do estado em torno de 10 milhões de pessoas, então tem uma parcela da população que não é atendida pela Corsan, atendida por autarquias municipais e outras empresas, mas a Corsan atende boa parte do estado e nessas cidades que ela atende, opera, a penetração, a cobertura de esgoto é em torno de 20%, pouco mais do que 20%, então aí é a primeira grande oportunidade, o estado do Rio Grande do Sul é o estado que tem a terceira maior renda per capita do Brasil e tem, do ponto de vista de cobertura de esgoto, um número baixo, então acho que a primeira grande oportunidade é trabalhar o processo de investimento para expandir essa cobertura de esgoto, então nós vamos mais ou menos dobrar o CAPEX que a Corsan vinha fazendo nos últimos dois anos, por ano a gente vai dobrar, nós estamos comprometendo um CAPEX de 15 bilhões de reais nos próximos 10 anos, um bi e meio por ano e efetivamente vamos dar uma acelerada nisso que tem uma correlação positiva com o crescimento do resultado e o crescimento da margem, então acho que esse é o primeiro desafio, executar um plano de investimentos para melhorar e atingir a universalização em 10 anos que é o nosso compromisso contratual inclusive. O segundo desafio é uma questão cultural, como que a gente vai implementar a nossa cultura numa empresa que tinha um acionista estatal e que vai obviamente a partir de agora ter um novo acionista, já está tendo um novo acionista e como é que a gente vai fazer esse processo de implantação cultural que está em andamento. O que a gente sentiu nesses primeiros dois meses e pouco é que existe uma parcela grande dos colaboradores da Corsan muito motivados em fazer parte dessa história. A gente vê a Corsan e todo o investimento que a gente está fazendo na Corsan como uma plataforma da EGE para o sul do Brasil. Então, acho que para aqueles colaboradores que estão lá e tem muita gente competente, com muita experiência, com muita capacidade técnica na empresa, nossa proposta para eles e isso claramente está sendo visto dessa forma por eles também, é fazer parte dessa jornada de crescimento. Não acho impossível e é nosso objetivo que amanhã a gente tenha um talento lá da Corsan sendo transferido para Rio de Janeiro, para Teresina, para Campo Grande, para Manaus, para crescer dentro da companhia. Então, acho que a gente traz um pouco também essa oportunidade para todos os colaboradores da empresa. A gente tem feito um trabalho grande de falar com os prefeitos, são 317 cidades, mostrar os investimentos que a gente pode fazer, ao mesmo tempo atualizar alguns contratos que não estavam atualizados. Então, os primeiros, vamos dizer, 60 dias aí têm sido muito positivos do nosso ponto de vista. E a gente se orgulha em ter ajudado essa aquisição, vamos chamar assim. Com certeza. Como que a EGEA vê a importância do CIT nessa agenda de crescimento da companhia? Como é que a gente pode ajudar? E eu acho que assim, a gente também fica muito feliz de estar próximo de vocês, eu acho que o CIT com esse alcance global pode trazer para nós ideias e alternativas que eventualmente a gente não vê no mercado local somente, além de ter, obviamente, mostrado a assertividade e o interesse de nos apoiar nas nossas operações aqui. Para que a gente possa fazer frente aos investimentos necessários para atingir a meta de universalização, a gente precisa do mercado de capitais, a gente precisa do ecossistema financeiro como um todo, mas a gente precisa, sobretudo, de bancos como o CIT que tem alcance global, trazendo melhores práticas, apresentando investidores eventualmente que queiram participar desse processo de crescimento em alguma operação específica, nos financiando de alguma forma. Então, para nós, essa possibilidade da gente ter contato com essas experiências e com esse alcance global é fundamental. Então, a gente também fica muito feliz da parceria, do suporte e tenho certeza que é só o começo de muita coisa que a gente vai fazer juntos. Bom, acho que dado todos esses investimentos aqui pela frente, a gente tem certeza que não faltarão oportunidades aqui para essa parceria crescer ainda mais e conte conosco, André. Com certeza. Para terminar, se você me permitir aqui, André, dentro desse contexto e grandiosidade da EGEA e grandiosidade da sua função, você mencionou, você está aqui conosco hoje, você está com investidores locais, investidores internacionais. Como é que é o André fora da EGEA? E eu vou tomar a liberdade, acho que eu já te perguntei isso no passado, recentemente você mudou a sua foto de perfil, mas antigamente você tinha ali você montado num belo tordilho. Isso é uma das suas práticas fora do ambiente de trabalho para desligar? Fala um pouquinho como é que você... Uma prática com menos frequência do que eu gostaria. Com certeza. Mas fala um pouquinho como é que você extravasa, como é que você tenta esquecer um pouquinho o ambiente de trabalho ou mesmo alguma dica que você queira passar, mas a do tordilho certamente é uma excelente. Essa foi uma cavalgada na Irlanda, então foi um programa interessante que eu fiz com os meus filhos alguns anos atrás. Mas acho que de maneira geral, Miguel, eu procuro tentar na medida do possível manter uma rotina de exercícios, porque não adianta você tem que estar bem fisicamente, então procuro me exercitar, jogar um beat tênis que virou moda, que dá para fazer porque ninguém passa vergonha. E com a família toda. É, exatamente. Não passa vergonha, dá para manter o nível. Então procuro fazer bastante exercício nas horas vagas. Acho que viajar é outra coisa que me ajuda bastante a relaxar, apesar da conectividade hoje em dia, você não consegue desligar tanto, mas consegue desligar um pouco mais. E procuro ler também bastante. Ler coisas não relacionadas a negócios, sabe? História do Brasil é uma coisa que eu estou ultimamente lendo bastante coisa porque nos ajuda a entender um pouco do nosso país. Um pouco porque o Brasil é de um jeito ou de outro. Então, acho que é um pouco isso. Nada muito assim, nada extravagante como pular de paraquedas, essas coisas, não tem nada, é uma coisa normal. Um pouco de exercício, viagem, leitura, acho que é por aí. Que bom. André, eu queria realmente te agradecer aqui enormemente em nome do banco, não só por esse ótimo papo aqui que está chegando ao fim, mas também pela, e mais importante do que esse papo aqui, pela nossa parceria que já vem de longa data, um pouco mais recente aqui no caso de Aegeia, mas eu quero que você tenha certeza que essa parceria como você bem mencionou e eu gostei das suas palavras, está apenas começando, acho que tem uma frente aqui enorme, que é o desafio da Aegeia, o desafio do Brasil, e conte com a gente para impactar mais e mais vidas, assim como a gente conseguiu ver lá em Manaus, eu quero que a Aegeia conte com o banco para que a gente siga nessa mensagem positiva e que a gente chegue nesses 100% de universalização aqui de saneamento e água potável para os brasileiros. Conte conosco. Eu que agradeço a parceria, o convite, e como eu falei, estamos só começando, tem muita coisa pela frente aí. André, muito obrigado. De nada, à disposição. Agradeço você também que assistiu esse episódio, convido vocês a assistirem os próximos episódios que vão ser, espero, tão bons quanto esse. Muito obrigado e até breve. Tchau.